18 de maio já está se aproximando e nessa data acontece uma campanha de suma importância, uma campanha de combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. E aqui no município de Rolim de Moura vai acontecer essa campanha também. A gente vai conversar com a Raiane, que é psicóloga, vai falar um pouco mais sobre esse assunto, sobre a campanha também que já se iniciou aqui no município de Rolim de Moura. Raiane, uma campanha que é de suma importância e já começou aqui no município. Isso, a campanha 18 de maio é uma campanha nacional. Mas nos municípios quem tem o carro-chefe em puxar é o CREAS, mediante a Secretaria de Assistência Social. E nós começamos ali dia 1º, a gente já começou ali a divulgação na mídia. Agora, essa semana, do dia 9 ao dia 3, a gente está com orientação técnica ao pessoal da educação. Estamos ali com aproximadamente 10 turmas de professores fazendo essa orientação, porque nós lá no CREAS a gente já trabalha quando tem o direito violado já, quando já aconteceu. Nós repara o dano e já os professores recebem a denúncia, está ali. De frente, né? Então, a gente está fazendo essa orientação com eles, porque os nossos índices estão altos, estão aumentando. De janeiro a abril, a gente já tem 15 casos. Nessa semana que a gente está em orientação técnica, já apareceu mais 3 casos. Então, nós estamos com um total de 18 casos aí de abuso no nosso município. Então, a gente vem reforçando, vem convidando a sociedade a estar participando, porque, como eu disse, é um combate nacional. Não é só o CREAS, não é só a Secretaria de Assistência Social, é todo mundo. É a mídia, é os proprietários, é os empresários. Vamos estar divulgando isso para estar alcançando essas famílias. Muitas dessas crianças, elas nem sabem que estão sendo abusadas, porque vêm ali em forma de carinhos, né? Então, elas não sabem. Então, a gente tem que estar ensinando isso para elas, o que não pode ser aceito, o toque, o toque que não é agradável. Para ela estar denunciando, esses índices estão aumentando e para a gente é bom. Porque se está aumentando, quer dizer que eles estão denunciando. E quanto mais denunciar, a gente consegue diminuir. Infelizmente, a gente vive aí num mundo, né? É muito tabu falar sobre relação sexual, falar sobre abuso, mas está aí. Essa ponta que a gente mostra na mídia é só a pontinha do iceberg. Embaixo está muito fundo, tem muitas pessoas que não denunciam ainda. Então, quanto mais a gente divulgar, a gente compartilhar, a gente passar informação, a tendência é as pessoas começarem a denunciar e pararem de estar sofrendo. E os agressores também ficarem com medo, porque a gente está atento, a gente está aqui em cima. Então, a gente pede para a sociedade, para a população aqui do município de Rolim de Moura, denunciem, orientem suas crianças, as famílias, orientem, fiquem atentos, fiquem com o olhar. A criança, ela apresenta comportamentos. Às vezes, ela não fala, mas ela dá sinais. E a gente tem a vida tão riqueira, acaba nem passando despercebida, nem notando. Mas notem, prestem atenção, converse com seus filhos, porque está aí o abuso. E cada vez está aumentando mais. Hoje, essas crianças, amanhã vão ser adultos. E aí, como que vai ser esses adultos? A gente tem que tratar aqui o reparo. Mas o abuso é uma coisa que a criança não esquece, vai para a vida toda. A gente tenta ali minimizar o mínimo do sofrimento delas. Então, com essa divulgação, começando ali, falar para as crianças, falar para os adolescentes, o que é o abuso, como que funciona, que tem órgãos de proteção, que elas não estão sozinhas. Isso vai estimular elas a denunciarem. Dia 14, agora, a gente está com pit stop ali no semáforo da Caixa. Vai ter o pit stop ali de divulgação. Aí, a gente está na semana do dia 9, dia 13, com orientação aos professores. Dia 21, a gente também tem um pit stop também na Caixa, que são uns sábados, né? E a gente vai fechar a campanha 18 de maio, lá no Distrito de Nova Estrela, no dia 31, com a mobilização. E dia 18, que é o dia alusório, né? A gente vai estar ali, no redondo aqui do município, divulgando, abraçando a causa. Vai ter alguns alunos. Então, a gente convida a população a estar lá participando com a gente. Vai ser das 7h30, a concentração, até as 9h. Estar ali participando e fazendo esse abraço ao município de Rolim de Moura, em prol dessa campanha tão importante que a gente está trabalhando aqui. E lembrando, a gente trabalha, a gente foca no maio. Só que a campanha é o ano todo. Temos que falar o ano todo, temos que divulgar o ano todo, temos que estar aí na frente. Porque a gente lutou tanto, né, para ter voz, ter direito. E agora que a gente tem, a gente não vai usar para utilizar para aquilo que realmente é importante. Então, vem aí o convite à mídia, a coisa que a gente não se vê, a mídia propagando isso. E a mídia aí é um canal que leva para muitas famílias. Então, vamos aí divulgar, vamos aí estar falando, vamos estar explicando, para que essas crianças não venham a sofrer mais.